Bom, cumprimento o presidente Joana Nias, deputada Luísa Erandina, em nome dos quais eu cumprimento, parabenizo a iniciativa e cumprimento todos os colegas da Casa. E eu falo aqui, deputado Joana Nias, deputada Erandina, no nome do PCdoB, como presidente da Frente Parlamentar de Cultura da Casa, que muito me honra, e também como parlamentar do Rio de Janeiro, cidade que acolheu com tanto carinho o rei do Baião, mas que também tem essa característica de uma cidade cosmopolita, acolhedora, dessa diversidade brasileira, da cultura, e que saudosamente homenageia Luís Gonzaga. E eu me permito, e pediria permissão a vocês, depois de tanta riqueza de intervenções e de homenagens, fazer um pouco esse caminho inverso. Hoje, 13 de dezembro, que comemoramos o centenário de Luís Gonzaga, mas também é uma data que me lembra algo em que nós poderíamos comemorar uma outra coisa, deputada Erandina, que é a possibilidade de nós vermos como nós avançamos. Quando eu entrei nesse corredor hoje aqui, novamente, e pude ver nesses corredores as homenagens aos deputados que foram caçados, eu pude ver que no dia 13 de dezembro de 68, foi a data do AI-5, e vemos como hoje nós comemoramos o momento democrático do Brasil, em que deputados caçados tiveram, por suas mãos, entrada nesse plenário, a recondução dos seus mandatos, a retomada dos seus mandatos. Então é importante registrar como nesse, de hoje para trás, a gente pode olhar como nós avançamos, por muita luta do povo brasileiro. E comemorar esse momento da cultura brasileira, também é comemorar a possibilidade deste parlamento superar desafios, desafios que estão nas nossas mãos. E diria que homenagear Luís Gonzaga é assumir algumas responsabilidades para a cultura brasileira. E eu gostaria de começar de trás para frente, dizendo que homenagear Luís Gonzaga é valorizar a música brasileira, e isso está nas nossas mãos. Homenagear Luís Gonzaga é garantir uma distribuição justa do direito autoral no Brasil. Homenagear Luís Gonzaga é garantir a aplicação da lei da educação musical nas escolas. Homenagear Luís Gonzaga é garantir a aprovação da chamada Programação Regional na TV Aberta Brasileira, que é uma lei que está aqui tramitando há 28 anos, que é a democratização da comunicação, colocando o rosto do artista nordestino na TV brasileira, lá no Nordeste. Isso tudo são desafios que nós precisamos superar com a responsabilidade parlamentar que temos nas mãos, e que essa é a homenagem que nós devemos e podemos fazer a músicos, artistas, detentores de obras como Luís Gonzaga. Então, fazendo homenagem de trás para frente, é que eu quero colocar aqui os desafios que nós temos nas mãos de tantas leis, de tantas possibilidades que temos para fazer e realizar, homenageando pessoas como Luís Gonzaga. E gostaria, nessa homenagem de trás para frente, dizer que eu fico imaginando, quer dizer, Breno Silveira, quando fez agora esse filme Luís Gonzaga de pai para filho, eu acho que ele quebrou muitos preconceitos, muitos preconceitos que muitos tinham em relação a Luís Gonzaga, na relação com Gonzaguinha, na sua cidadania política. Eu fiquei muito feliz ao ver este filme. Eu acho que o Brasil, os milhões de brasileiros que estão vendo esse filme, conseguiram quebrar muitos preconceitos da cidadania política na relação de Gonzaga com Gonzaguinha. Eu fico imaginando quantos milhões de brasileiros já não sacudiram suas almas e seus corpos no baião de Luís Gonzaga. Quantos cordéis, quantas esculturas de barro de madeira, quantas placas, quantos CDs vendidos, quantos forrós pé de serra, quantos músicos já não regravaram e já não cantaram as obras de Luís Gonzaga. Quantas, quantas pessoas já não amaram e namoraram ao som e no sacudido da música, uma das músicas mais sensuais do Brasil, que é o forró. Quantas possibilidades nós temos ainda de fazer valer no Brasil e fora do Brasil, essa música fantástica da obra e da música popular brasileira de Luís Gonzaga. Eu acredito sinceramente que nós, brasileiros, precisamos valorizar mais o que temos. E essa obra de Luís Gonzaga precisa, de fato, ser marcada por nós. Nós precisamos valorizar o que é nosso, nós precisamos fazer valer aqui e fora daqui aquilo que marcou a obra de Luís Gonzaga. E eu preciso, assim, fazer também aqui uma homenagem àquilo que eu sinto da obra de Luís Gonzaga. Para terminar, três coisas, assim, que eu acho fantásticas. Uma, quer dizer, o deputado Arnaud, ele citou aqui uma que eu citaria, que eu acho um preto, que eu digo que não só ele denunciou ali uma maldade com os pássaros, né, que é uma prática, né, que você faz, mas ele ali, ele homenageou a liberdade plena, a dor e o sofrimento da perda e como a dor faz com que a obra exista. No chat das meninas, ele canta a paixão e o adolecer da menina e da mulher brasileira. E no Asa Branca, eu acho que ele marca ali mais do que nunca e ele faz com que o povo brasileiro conheça a realidade do povo brasileiro e, particularmente, do povo nordestino. E nos traz um desafio que é o desafio maior de tudo isso que eu disse aqui até agora, que é a superação da desigualdade, que eu acho que é o desafio da política brasileira, da cidadania brasileira, o desafio maior para os partidos políticos que estão representados na nossa casa e representados no Brasil. Obrigado e parabéns a todos vocês.